Se temos atualizações sem ser awake, nós temos que ter novos bugs. Esses bugs estão afetando os duelos galácticos, que será que vai ficar com duas semanas com esses bugs? Eu vou mostrar pra vocês quais são esses bugs, pra vocês terem atenção que um dos personagens mais usados do game está sendo afetado aí pelo bug, tem alguma coisa errada naquele evento do desktop PC, né? Então vamos conferir também uma informação que o ADM do Face passou pra mim também, tá certo? E também teve uma restituição atrasada de aniversário que chegou hoje, que eu até gostaria aqui de apresentar pra vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nagsang, que é a Awakening, conferindo então as notícias de hoje. Então a primeira notícia é que esse era um evento, se eu não me engano, do Jamiel, sei lá, com x pessoas cadastrando no evento, a gente ganharia uma restituição, se eu não me engano. E essa aqui é a restituição. Então muito da hora, né? Veio aí 10 geminhas pra gente, Benson pedindo pra criar a Cosmo também. Uma recompensa bem da hora, pra falar a verdade. E, pô, a gente já tá aí em praticamente novembro, né? Praticamente, já novembro, semana que vem. Mas chegou pelo menos a restituição aqui do evento de aniversário. Muito bom. Inclusive, né? Tá rolando ainda o evento do desktop, tá? Ontem eu mostrei pra vocês, fiz o tutorial de como resgatar esses baús. Então aqui é o segundo baú, o baú tá dando 100 trancas de refino, ontem deu 200 de refino e amanhã teremos mais uma recompensa também. Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar nos caras, mostrando aí o vídeo de atualização de como resgatar essas recompensas. Ontem eu não tinha percebido, mas chegou a inspecção do santuário que eles não avisaram, né? Pra gente. Então tá aqui, não esqueça de gastar, igual eu já estou com 200 acumulado aqui. Depois não pega livros azuis. Não sabe porquê também, tá certo? E chegou também o passar para a esquerda platinada, né? Eu até platinei um personagem aqui. Mentira, na verdade, platinei ninguém aqui, pelo que parece, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês, platinando aqui o nosso saga, tá? Então é só fazer isso aqui, peguei duas cópias, gastou esse XP, vai gastar também alguns diamantes, beleza? E é isso, né? Eu comento... Ah, eu platinei sim, que eu lembro que eu tirei esse print, mas não lembro quem que eu platinei. Então essa aqui é a animação, que não tinha lá no servidor chinês, mas tem a opção de pular aqui. Eu acho que esse pular é pra pular aquela animação, tá certo? Temos algumas recompensas excepcionais, mas lá no servidor chinês eu fiz o passo a passo aqui pra vocês, falando sobre a minha opinião também, sobre essa mecânica. Vou deixar o vídeo nos caras, pra quem ainda não viu. Ok, passamos por essa parte. Vamos falar aí dos bugs. Os bugs, tem dois bugs visuais e um bug que pode incomodar aí uma proteção dos deuses e principalmente um dos personagens, hoje no mapa. É bug visual. Nós estamos tendo aí do Aldebaran Divino. A alma às vezes some e tal. Não aconteceu nenhum bug comigo, mas foi reportado pra mim. E aí estou passando aqui pra vocês. Caso aconteça, o Aldebaran Divino está com bug visual na hora de arrancar a alma do alvo e também na Comandante Pandora. O flagelo às vezes está sumindo. Então é um bug visual que, de acordo com o que foi passado pelo ADM, não está afetando no DG. Só vai ficar invisível lá o inimigo, alguma coisa assim. Então quando você estiver utilizando alguma dessas duas unidades, se acontecer alguma coisa diferente, aí você... Isso aqui é porque esses dois personagens, até o momento, é o que foi reportado pra mim. Pode ter mais bugs do que eu posso falar aqui pra vocês. O outro que está sendo afetado, aí já é um personagem que muitos gostam, né? Que é o Cano de Gêmeos. Não aconteceu comigo, que ontem mais joguei no chinês do que no global também. Mas o que acontece? Está com bug na invisibilidade. Não dá pra saber o que está acontecendo. Eu comentei lá no grupo hoje do Zap, do canal, né? Quem quiser participar, link na descrição. E alguns jogadores comentaram que sim, o Cano está perdendo a invisibilidade dele. O Cano é um personagem que precisa, inclusive, da sua invisibilidade, pelos seus status, né? Que são bem papéis aí, então ele ficar exposto pode eliminar ele muito mais fácil. E um dos diferenciais do Cano é a sua invisibilidade, que faz com que mesmo ele sendo uma unidade relativamente frágil, consiga durar até o final da luta. E perder a invisibilidade faz com que o Cano caia bastante aí a sua eficiência na luta. Então, não dá pra saber que ele está ativando, às vezes, a invisibilidade. Tem vezes mais raro que ele não está ativando. Então, sei lá, é 10%, é 20% do RNG de quando ele vai usar a sua skill 2? Não tenho essa informação. Mas sabe que quando você estiver utilizando o Cano de Gêmeos, usar a sua skill 2, pode acontecer dele aparecer. Ok? Preste atenção se você está enfrentando o Saori, né? O Saori tira aí a invisibilidade dele, né? Não vem com essa, ó, eu falei, temos Saori. Não passa vergonha compartilhando esses tipos de play. Ou outro personagem que tira invisibilidade também. Porém, a invisibilidade é geral e não somente com o Cano. Então, a proteção dos deuses também está com esse bug. Bugo, timidez de Afrodite, tá? E pode acontecer de você utilizar a timidez de Afrodite em alguém e ela sumir. Isso é tanto nos duelos galácticos, duelos sagrados, enfim. PVP, no geral, está acontecendo esse bug da invisibilidade. Então, vamos ter uma nova temática até a próxima atualização ou lançar um patch note de ser flopada aí com a invisibilidade. Pode acontecer tanto ruim pra você, fazendo desvantagem pra você, quanto pode fazer vantagem pra você, aplicando esse bug no inimigo, né? O inimigo aplica lá a invisibilidade e ele não fica visível. Então, tome cuidado, porque a invisibilidade agora tá aí uma vibe de RNG que pode ser favorável ou não, tanto pra você quanto para o inimigo. Se acontecer um patch note, atualizou 5 MB, 10 MB, sei lá, alguma coisinha assim, deve acontecer dessas correções. Mas se não acontecer, vai ficar com esses bugs aí até duas semanas, que é quando vai ter a próxima atualização no game. Fica ligado, né? O cano não vai deixar de ser jogado por causa disso, possivelmente, mas ele vai ficar mais exposto e mais vulnerável nas gameplays, tá certo? Esses aí são os bugs que foram repassados pra mim até o momento. Agora, uma outra informação é referente ao login do desktop GIFT. Vamos entrar aqui. O ADM, ele passou pra mim o seguinte. Esse evento aqui, ele está disponível pra pegar esses aqui, melhor dizendo, né? Só pra jogadores novos de desktop. Eu não entendi muito bem isso. Ontem eu baixei o, como fala, o emulador e ele abriu o meu próprio emulador que já está instalado aqui. E é isso. Então, como se eu já estivesse jogando no PC, eu pensei que seria um outro programa e não estão usando o mesmo emulador que eu utilizo aí, sei lá, uns dois anos da GTA Arcade. E não está dando a premiação pra mim. Eu não desinstalei o meu joguinho aqui porque eu tenho o login do chinês, né? Aí, pra eu deslogar do chinês, aí eu tenho que incomodar o cara, porque é um aplicativo que você tem que ficar mandando SMS que tem que ter 20 segundos. É uma coisa muito chata pra lugar do chinês, então ele fica logado aqui automaticamente. E aí, pra eu instalar novamente, eu teria que fazer toda essa burocracia de ter que instalar tudo e ainda incomodar o dono da conta do servidor chinês, né? Porque eu não tenho conta no servidor chinês, aí eu sempre deixo logado pra não ter que ficar fazendo esse trâmite de ter que estar nós dois à toa e eu falar assim, manda SMS, ele recebe SMS e tem que me responder em 20 segundos pra logar no servidor chinês. Então, é uma coisa muito chata essa parte aqui e aí eu não fiz isso. Mas, pelo que ele falou, mesmo se eu fizesse isso, não daria porque é somente pra quem não logava no emulador. Muito tosco, pra falar a verdade, e é isso, se você nunca jogou no emulador no PC ou se você tem acesso a algum PC e nunca jogou, você poderá participar desse evento. Mas, como eu apresentei ontem, dá pra pegar essas três recompensas aqui e como vocês já viram no baú, hoje eu peguei o segundo dia, que é 100 trancas, o primeiro dia é 200 refino e amanhã eu devo pegar 200 flores, tá galera? Isso sem jogar no PC. Então, fica ligado que essa parte desse evento aqui, você consegue participar e dos convites também. Eu não consegui nenhum, consegui nenhum, né? Ninguém deu a moralzinha aí. Não é que ninguém deu a moralzinha, é que ninguém tem PC também, né? Então, acho que ninguém conseguiu participar desse evento porque, como eu disse pra vocês, pra participar tem que ser algum jogador que nunca jogou no emulador, de acordo com a informação que foi me passada. Então, essa parte aqui é bem remota de acontecer. Então, é mais aqui 200 refinos, 100 trancas e 200 flores que poderemos participar, tá certo? O passo a passo tá no vídeo de ontem pra quem não conseguir fazer aí, mas é bem simplesão, tá certo? E, pra fechar aqui, eu vou deixar os vídeos nos cards do passo a passo, né? Do, como o pack, as estrelas platinadas, as restituições que nós temos aqui, né? Que eu peguei aqui até três estrelas, por exemplo, já temos aí alguma restituição. E do que eu acho, né? Desse novo sistema. E também o vídeo aqui de como é esse novo evento, né? De como que faz pra pegar aqueles três baúzinhos, tá certo? E o vídeo anterior foi o do Rasgur, de um personagem que eu gostei muito, tá galera? E, assim, vou deixar nos cards porque eu estou bem hypado com ele. Ele teve o probleminha do dano dele, mas ele, como um tanque, né? Como tinha um sapuro e uma persephone, é muito OP, sem causar dano. Ele também tá muito OP. E a galera tá assim, né? Meio dividida, com rasga e tal. Eu vou fazer uma tier list aí, em breve, pra vocês. Talvez na próxima segunda-feira, eu faço uma tier list aí de parceiro do Rádio. Só vou ver se ele vai ter alguma alteração ou não. Mas eu tô gostando demais desse personagem. Por isso, ele já está aqui na nossa tela do game. Então, se vocês quiserem ver esses três vídeos, e caso não tenham visto, ambos estarão nos cards também. E é isso, foram as notícias de hoje. Amanhã eu volto aqui a conversar com vocês, falando aí sobre os spoilers da próxima atualização, o próximo banner. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E aí